Música É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, de, pum, cojinha, cojinha Olha a coxa, olha a grossura das coxas Olha, vai cair aí, ó Vai tatuca, você consegue Ela tava subindo aqui sozinha É, ela consegue, olha lá Tá pra nascer um ser humano que se arruma mais rápido que eu Corta, para, tem vários Mas enfim, Samara e Thiago estão fazendo churrasco lá Porque o Everton e a Jaque chegaram aqui em Goiânia Chamaram a gente, óbvio Que não tem como recusar o churrasco, né gente Tô morrendo de vontade com meu churrasco Massagem finalizada e agora eu vou tomar um banho Meu cabelo, esquece Lavei ele ontem Só que aí hoje Por causa da massagem, né Sujo de creme Mas eu não vou lavar de novo, não Infelizmente, perca-se Se inscreva E também ative o sino das notificações Que a gente está soltando vídeo a todo momento De tudo que está acontecendo no mundo dos famosos Para vocês Então fique ligado aqui no canal Que daqui a pouco tem mais vídeos em primeira mão Para vocês